Macaquinhos no Sotão Unidas em podcast e Suzana Romana brilha, por favor Faz este programa brilhar uma vez mais Tenho de vir aqui a ajudar, tenho de vir aqui a dar a mãozinha Obrigado, obrigado Há várias fases na nossa saída de casa dos nossos pais assinaladas por vários marcos históricos O primeiro é quando nós saímos de casa dos nossos pais mas ainda lá vamos lavar roupa ou buscar um bidão de arroz de peixe para aquecermos no microondas a semana toda Essa é a primeira fase, saída de casa dos pais A seguinte é quando percebemos com dor, com consternação que os nossos pais continuaram com a vida deles sem nós, as suas criações mais preciosas e por isso deixamos de ter um quarto na nossa, agora decididamente, ex-casa O nosso quarto Fazendo o seu escritório, não é? Exatamente, o nosso antigo templo de pósteres e edadolos é agora um ginásio, uma sala de costura uma gaiola para criação de coelhos angorá, qualquer outra coisa é tirante ser o nosso quarto Não sei se sentem, mas começa sempre pela mesma frase Vamos fazer aqui umas mudanças Sim, sim, sim E às vezes não é logo assumido é vão mudando coisas e tipo, às vezes a cama é a última coisa a sair está tipo uma cama numa sala de costura que não faz sentido que depois chega o momento é que nós vamos lá a cama a cama veia pronto, já não mora nesta casa Veia quem precisa Já não mora nesta casa Mas há ainda uma derradeira fase na qual eu já posso dizer que já estou há uns tempos nessa fase que é quando nós vamos almoçar a casa dos nossos pais neste caso a casa da minha mãe, que era onde eu morava e passamos a ser recebido com a loiça das visitas Nada de pratos desermanados com desenhos a sair 873 lavagens da máquina Viva, um serviço no qual tudo combina da tigela ao prato de sobremesa passando pela travessa dos rissóis Eu acho que passa diretamente para essa fase Passaste diretamente para essa fase Tu pensaste logo a ser uma visita em casa dos teus pais Eu acho que ainda não estou nessa fase Eu acho que elas abrirem um espumante quando a Elça saiu Elça saiu e eles abrirem uma capa de espumante A minha irmã ficou com o quarto Ah, ok, pronto Mais nove Herdou, herdou Ok, ok Não houvesse a questão Mas atenção que neste jogo da loiça nas ocasiões especiais há níveis qual jogo da Mega Drive da SEGA aí desculpem eu não compro numa consola muito sempre por isso falo de Mega Drives ainda É que nós podemos ascender ao nível loiça especial sim, é uma loiça que combina é o serviço mas nunca vamos estar naquele verdadeiro nível da loiça das visitas aquela loiça e a minha mãe então é especialista nisso todas as mães têm encafoadas com amor e carinho no armário cujo espaço era preciso para outra coisa Exato Mas bem que a mãe tem pelo menos um serviço de jantar que nunca usa A minha mãe tem tanto, Susana que eu já estou e o irmão andamos a tentar convencer a cabeça da minha para ela despachar aquilo por favor vai a família inteira passar férias para o México se ela vender aquilo tudo Ah sim, por favor por favor despachem aquilo Eu tenho um serviço de loiça que é para as visitas que é o que tem mais pratos Mas que usas? E que uso Ok Para as visitas Tu ainda não chegaste a este nível mas eu acho que quando chegaste aos 55 anos é a minha especulação Quando chegaste aos 55 anos vais-te a transformar numa espécie de um goblink pensa E se eu comprasse um serviço de carerra e mim nunca usasse? Não, nem pensar Eu não gasto dinheiro nessas coisas Mas a minha mãe já lá está lá tanto tempo porque até o móvel já tem a marca do sítio onde aquilo está São móveis que são impossíveis de empurrar São móveis com um peso brutal lá em cima Porque mãe que é mãe ter pelo menos um serviço de jantar à espera de uma visita da rainha da Prússia que vai suceder Eu acho que a minha mãe pensa Será que o Papa alguém vai já passear na freguesia do Algaromé Martins É que a minha não me apanha desprevenida Pá, nós até já andámos a ver na internet o preço daqueles ingleses Já Homem, olha que isto vale isto despacha isso Pá, nós vamos todos fazer isto não sei o que, não sei o que mais Não, filho Pode dar jeito Fica com isso, filho Sim E que depois é assim É para vocês, não é Não é, não é para nós Eu digo logo, mãe Se eu ficar com isso já sabes o que é que vai acontecer VENDIDO É que depois são coisas tão delicadas que nem dá para pôr na máquina porque desaparece o fio Pois é E eu não tenho vida para louça que não pode ir à máquina Também não Aliás, comprei os copos no outro dia e vou-me chavar Senhores da Flying Tiger Comprei uns copos muito lindos Ah, uma lavagem, esquece Com uns limões Já não tenho limões Tenho os copos há um mês Tenho vergonha na cara Ah, tens de lavar à mão Não vou Vocês sabem a minha vida Portanto, mãe que é mãe não quer ser apanhada desprevenida Se o Papa vier tem que comer um cozido numa vista alegre de um enchuval que tem três décadas e nunca foi usado Eu penso que há coisas das joias da crua britânica Aquelas que estão em exposição na Torre de Londres com seguranças e acrílicos e tasers que têm mais uso do que a loja especial das nossas mãezinhas Aliás, eu quando me meto com a minha mãe para ela ter cerca de 238 baixelas que não usa Ela responde no gozo É para se vier cá a rainha de Inglaterra Homem, a rainha de Inglaterra já morreu há quase dois anos E a mulher de broada dourar continua virgem A mulher está virgem, mãe E a rainha está morta Começámos a fazer uma coisa Começámos a esconder as coisas sem a minha mãe saber Se ela der por ela Sim Nós, ok, devolvemos Se não der Arruma para cá Vendido Ora, aí está vendido Nem mais, pá Epá, eu acho Ele está na fase toxicodependente Há muitos toxicodependentes a vender coisas dos pais na fara da ladra Eu vejo-os muito E o Paulo já está nessa fase É para a heroína, filho Fizemos desaparecer duas pombas gigantes Fizemos desaparecer duas pombas gigantes A tua mãe não ouve, é uma 80? Houve Até ao dia de hoje A minha mãe não se lembrou Já vai para aí Há um mês Há um mês que as pombas desapareceram Há umas pombas de bronze Ou o que é aquilo Há descoração É pá, sim Aquilo não vale nada Não me irrites, Elsa Percebes? Mas espera lá Mas as pombas estavam à vista ou estavam guardadas? Estavam à vista Mas à vista Mas à vista Na ótica Eu também estou a uso Não estão guardadas Prometo Eu não vou sempre este fim de semana Vou no outro Tralha que existe naquela casa Mas é tralha da tua mãe É assim Não é pá Se está à vista É diferente Estou a falar Está encafuada Estás a dizer que a tua mãe Precisa de um querido Mudar a casa É outra coisa É juízo de valor A minha mãe precisa de mim E do meu irmão Fazer limpeza daquela casa Estás a perceber Ai coitada Estás a perceber pá As pombas A minha mãe deu por elas Aquelas pombas não servem para nada São assim deste tamanho Estão liares Diz a pessoa E eu digo isto com carinho Porque eu tenho essas coisas Diz a pessoa que é Vou comprar uma mão do Thanos em leve E pôr no meio da sala Mas depois diz A minha mão do Thanos é incrível As pombas da minha mãe Que estupidez Que estupidez A minha pergunta é O que é que aconteceu às pombas? A minha mãe apanhou-nos Pronto E tivemos que tirar as pombas Da gaveta Claro que tu me apanhou Porque as pombas estavam à vista As pombas eram parte da casa Estou falando coisas encafuadas O Paulo está a dizer Vou ao armário da minha mãe Vou levar a roupa toda E deixar-me a saia da Bershka A ver se ela dá por isso Porque eu não gosto da maneira Como a minha mãe se veste É o que o Paulo está a fazer Meu Deus pá Pronto Nós devemos as pombas E as pombas voltaram ao celular Que merda Vocês são essas Take your stinking paws off me E as pombas voltaram ao celular E as pombas voltaram ao celular